Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lúcio, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius full HD do Patreon aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius de novo pra poder falar de Mortal Kombat Trilogy Remake 4K do jeito que vocês quiserem aí, porque tem um tempinho que a gente não traz notícias desse projeto delicioso, os caras estão meio quietos e tem um motivo pra isso, mas eles trouxeram novidades pra gente aí, inclusive de um personagem que a galera quer muito tempo ver nos jogos novos aí, que eles refizeram e o bicho tá bonito, viu? Então, se você tá curioso, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não abrir a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela pra galera começar a ver esse negócio aqui e entender o que que tá rolando e por que que os caras deram uma sumida recentemente, entendeu? Faz tempo que a gente não tem realmente alguma novidade aí do Trilogy Remake. E o Joe Treska, que é o CEO, vamos dizer assim, né, que é o cara lá, o cabeça da iBalistic, que é a empresa responsável pelo Mortal Kombat Trilogy Remake, ele veio, não tem muito tempo, no Twitter dele, falar que ele tem grandes notícias relacionadas ao Mortal Kombat Trilogy Remake, como vocês podem ver, que o artista principal da iBalistic, né, artista de personagens, que é o Gabe Melendez, ele quer fazer um progresso realmente sério aí nesse projeto, porque eles estão parados há um tempinho, só que ele precisa de um incentivo financeiro, como ele tá dizendo aqui, pra poder continuar, dado quão ocupado o estúdio está agora. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente não tem novidades há um tempo do Mortal Kombat Trilogy Remake, né, porque a iBalistic, eles estão focados em projetos que rendem grana pra eles, que entra um tostãozinho furado ali pra eles, entendeu? Porque o Mortal Kombat Trilogy Remake, né, Alanios, é um projeto que eles fazem com amor e carinho e não tem investimento nenhum de fora. Eles investem o tempo deles pra poder fazer a parada, né, brother? No estúdio Wind, você tem aí aquilo que você consegue de trampo de fora e aquilo que você quer fazer. Então, ao que dá pra entender, né, eles estão com essa demanda muito grande, o que é legal, a gente até percebida em cima do trabalho que eles têm mostrado, né, nesse Mortal Kombat, o talento que eles têm ali, então ele deve estar com uma demanda ali, só que pro cara deixar de realizar os serviços dessa demanda, ele precisa sobreviver, né, também. Com certeza. Então, a questão do Patreon é exatamente pra ele conseguir desvincular um pouco disso e focar mais, né, eu acredito que essa que é a questão ali, né, então, não, beleza, eu foco nisso aqui e tal, com essa grana do Patreon, aí eu posso me dedicar a isso especificamente, né, e aí os outros projetos passam pra alguém. Pois é, meus amigos, é basicamente o que acontece aqui no Meia Lua, mano. Eu e o Alan, a gente tem nosso trampo de fora, que a gente faz pra gente poder ganhar a nossa grana, pra poder fazer as coisas que a gente precisa fazer, né, pagar a conta e tudo mais, e o Meia Lua, ele rende uma graninha pra nós? Rende. Mas não é o suficiente pra gente poder viver disso, então é mais ou menos isso que acontece com a Ebalistic também. Eles fazem o projeto por amor e carinho mesmo, que é o que a gente faz aqui, mas eles precisam de uma outra renda pra poder sobreviver. É basicamente isso, entendeu? E aí, com base nisso daqui que o nosso querido Joel Treska disse, Alanis, né, ele falou do Patreon do cara e tudo mais, trocar aqui a nossa tela novamente, Esse daqui é o Patreon do Gabe Melendez, que é o artista lá da Ebalistic e tudo mais, como vocês podem ver aqui, ó, tem alguns planos pra quem puder ajudar, entendeu? Pra poder dar um incentivo aí pra esse projeto andar mais pra frente, mais rápido. E como vocês podem ver aqui, mano, ele tem alguns dos projetinhos, tem alguns dos modelos dos personagens aqui que ele fez já há algum tempo. Alguns nós vimos como o próprio Baraka, que vocês podem ver aqui, ó, que tá lindo pra caramba isso daqui que ele fez. A gente já teve um vislumbre também in-game, lá no Mortal Kombat Studios Remake, o personagem presente nos cenários e tudo. E tem até o Alanis aqui no cantão, Alanis, olha como é que você tá bonito, mano. É, não, eu fiquei contente, ele representou direitinho. Você mandou uma foto pra ele, ele fez igual, né? É, exatamente, quando eu tava em forma, né? Então assim, pessoal, quem aí puder, né, e se sentir à vontade, poder ajudar pra esse projeto ir pra frente, tem o Patreon aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo também no comentário fixado pra vocês darem uma olhadinha lá no projeto e tudo, nas recompensas aqui que vocês podem ter ao apoiar também, né, o Mortal Kombat Studios Remake. E aí, mano, pra poder finalizar, a gente tem esses modelos lindos e maravilhosos aqui. Porém, recentemente, a mais quente de todas aqui desse vídeo, entendeu? Eles postaram, o Joe Tresca no caso, né, um modelo do Motaro, que eu vou mostrar pra vocês aqui, vou ampliar a tela ainda. E ele fala aqui o seguinte, ó, o Leumas, que deve ser o... É o SamSK8, que a gente já trouxe em outros vídeos, eu não tinha reparado aqui pelo nome. Ó, ele vem com uma interpretação incrível do Motaro. Aí, ajude-nos no Bring Back MK Trilogy, né, assinando a petição, que é essa petição aqui, pessoal, que nós já trouxemos aqui no canal pra vocês algumas vezes. Então, ó, faltam pouquíssimas assinaturas pra poder bater os 25 mil. Quem ainda não assinou, mano, vai lá, assina rapidinho, entendeu? Cara, dois minutinhos que você gastar fazendo isso daqui, vocês apoiam demais o projeto dos caras. Então, dê esse incentivo se vocês querem que o Mortal Kombat Trilogy Remake realmente saia aí pra gente poder desfrutar desse projeto, né? Ele comenta também do Patreon que a gente acabou de mostrar. Só que aí, rapaz, ele me vem, Alans, com esse lindo desmotar aqui. Eu vou até tirar na tela aqui de diferente, mano. Vem cá, motarão. Olha isso aqui, irmão. Meu Deus, eu fico sem palavras, velho, olhando isso aqui. A gente tinha visto uma versão ali que tava só o modelo, né, sem nenhum tipo de textura, né? Tava cinza e tudo mais. E, cara, olha que coisa incrível ali, material aplicado. Não tem muito o que falar, não, mano. Tá impecável, tá ligado? É, tá impecável mesmo. Tá melhor que o original. 300 milhões de vezes melhor do que o original, cara. A gente pode ver os detalhes nas bordas aqui da iluminação do cenário, pegando aqui no motaro. O bicho, como vocês podem ver, é todo trincado. Então, o detalhamento dos músculos aqui, como a gente pode ver, ó. Tanto aqui no abdômen, no peito, no antebraço, no bíceps aqui também. Mano, olha as veias no braço, velho. É, é verdade, cara. As veias no braço aqui, totalmente aparentes. A gente tá reparando, sim, nos músculos do motaro. O cara é bonito mesmo, entendeu? E a gente pode reparar aqui, Alanis. Olha o cabelinho do motaro aqui, velho. Uma caninha. Uma caninha aqui. E ele colocou até cabelo aqui atrás do motaro também, velho. No corpo dele, o cabelinho aqui. E essa parte aqui, ó. É umas manchas, né? É igual aquelas zebras, né? É, então. Ele colocou esses detalhes aqui, que eu não lembro de ter reparado nos Mortal Kombat clássicos aí. Mas ficou da hora pra caramba. O rabo metálico dele aqui, ó. Bem mais aparente, um cromadão e tudo. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E isso daqui só me deixa mais empolgado pro que tá por vir nesse projeto aí. A face dele aqui, mano, ó. Nariz, boca. Aquela boca mais pra baixo, assim, que a gente tinha visto na foto do Sam SK8. Na foto de perfil do Twitter dele. Então, assim, velho. Os caras tão de parabéns pelo que eles tão fazendo. E eu quero muito que esse projeto saia, velho. Então, galera. Vamos dar aquele apoio, né, Alanis? Assinem a petição aí e tudo mais. Se vocês querem. Um jogo com esse visual lindo, né? Rodando aí. Se o dono não faz... Caramba, 25 mil assinaturas aí, né? Pra conseguir um projeto desse é legal pra caramba, né? Acho que aí eles dobram os caras, sabe? Pois é, mano. Eu acho que eles tão fazendo isso justamente pra eu poder levar isso pra Warner, pra Netherrealm. E falar, tipo, ó, a galera quer. A galera tá curtindo o que a gente tá fazendo. A gente precisa do apoio de vocês. A gente tá fazendo isso daqui sem nenhum tipo de investimento em nada disso. Então, é possível, eu não sei, tá? Eles disponibilizem isso aqui pra gente de uma forma gratuita, sei lá. Falando por mim, eu gostaria que eles começassem o Kickstarter e que eles vendessem o jogo depois. Porque eles merecem uma recompensa por conta disso. Eu não acho que eles têm que fazer tudo isso e não ter nada a fazer só por amor, não. Eu acredito que o teu trabalho deve ser remunerado. E realmente, realmente, só corrigindo essa minha fala de antes agora. De fato, eu acho que eles estão realmente fazendo essa petição com assinaturas e tudo mais. Pra de alguma forma convencer a Warner e a Netherrealm a deixar eles irem com esse projeto pra frente. Porque eles devem sim ter intenção de comercializar, vender isso daqui quando estiver pronto. Só que obviamente eles não vão vender com o valor absurdo de um AAA ou qualquer coisa do tipo. Vai ser um valor bem acessível, eu acredito, pra todo mundo. Então, pô, vamos lá, gente. Vamos dar uma ajudinha. Assinem a petição, dois minutinhos. Os links vão estar aqui embaixo no comentário fixado. Tanto dessa petição, quanto do Patreon também, pra vocês darem uma olhada lá. Quem puder contribuir com o valor do Patreon, pra eles conseguirem avançar com essa parte artística aí do Mortal Kombat Trilogy. Que é o pesado, é o grosso do negócio, né? Que eles estão fazendo essa modificação do clássico pra esse 4K doidão aí. Muito louco. Então, comentem, pessoal. O que vocês acham aí de tudo que eles estão fazendo. O que vocês acharam desse motarão da massa aqui que eles mostraram. E se vocês já ajudaram ou pretendem ajudar aí com a petição. Seja com a petição, seja com o Patreon e tudo mais. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto